Bom dia a todos, bom dia deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink, deputado Serafim, deputada Célia, a todas as assessorias, aqueles que nos assistem pela TV Alerja, os servidores da TV Alerja, da Assembleia, Segurança, bom dia a todos, havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos, já há quórum para deliberar e um quórum qualificado da esquerda presente para nos vencer, para o voto divergente vencer todos os projetos, deputado Luiz Paulo. Hoje é o dia da vingança. Nunca, nunca. Apesar que ultimamente o pessoal só abre divergência comigo, em plenar, pessoal e PT, né? Verdade. Não reconhecem mais a aliança. Não preciso declarar que eu me filie a V. Exª sempre, nessas injustiças que o pessoal e o PT e o PSB têm cometido com a V. Exª. O PSB está incluído fora, incluído fora. O PSB está com Luiz Paulo. Bem, eu vou dar início aqui ao edital de convocação da reunião ordinária. pelas questões de ordem, que são os projetos em revisão. Eu vou pedir Vênia aqui a passar o projeto primeiro, porque é um assunto que tem pertinência lá com a CPI que a gente está conduzindo dos serviços delegados. E eu sou relator de ambos os projetos. Na verdade, o projeto em referência, que está no cerne da discussão da anexação e o projeto da deputada Célia. E tem algumas dúvidas também com relação a outros projetos que versam sobre temas semelhantes. Conversei com a deputada Célia e vou pedir aqui mais uma sessão, até para trazer outros projetos, para a gente tomar uma decisão mais apropriada, porque conversei com outros autores também de temas desse tema. Então, vou pedir Vênia aqui para retirar o item número 1, com vistas a mim mesmo aqui, tirar para reanalisar junto com outros projetos. Deputado Luspaulo. Presidente, o senhor é corajoso. A dinastia Jordão hoje está nomeando até no INEA. Mas o Jordão do INEA é outra dinastia, não é? É outra dinastia. Não, mas também tem o Amorim, então está tudo certo. Dinastia Jordão. Está valendo. É verdade, é meu nome. Tem o Amorim. Sei disso. Sei disso. Passo, então, ao item 2, que trata-se de emenda ao plenário ao projeto 619722, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Universitária e o projeto Universidade para Todos, que promove o auxílio e o incentivo ao ingresso nas universidades públicas e privadas. Eu estou conversando com o Fernando aqui, que a gente deu um parecer sobre o projeto, mas, na verdade, deveria ser um parecer sobre as emendas. Então, estou chamando os trabalhos à ordem para fazer essa correção e dar um parecer efetivo agora, por isso que ele está nas questões de ordem, para dar o parecer sobre as emendas. Então, feito isso... Ué, mas parece... Ué, mas está certo. Contrário à emenda. Não, é isso que eu estou dizendo. Ah, tá. A gente já tinha votado em outra sessão o projeto original e agora estamos votando as emendas. Contrário à emenda, ele está dizendo. Então, o parecer, fazendo alusão aqui, à emenda, é contrário à emenda. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 3 da pauta, emenda ao plenário, ao PL 376 de 23, de autoria da deputada Dani Balbi, que altera o anexo da Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, dia 2 de maio, como o dia do trabalho invisível. O parecer é favorável à emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 4 da pauta, PL 1484 de 23, de autoria da deputada Érica Takimoto, que altera a Lei Estadual nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual do paradesporto. O parecer é pela prejudicabilidade em razão da Lei nº 10.175, de novembro de 2023. Só para deixar claro, a emenda dessa referida lei é altera o anexo da Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a Semana do Esporte Adaptado para Desporto, para pessoas com deficiência e da outras providências. Ou seja, é a mesma data e fala de forma mais ampla. Na verdade, fala do paradesporto e complementa, dizendo para pessoas com deficiência e da outras providências. É um projeto, é uma lei, na verdade, já está no nosso ordenamento, de vários deputados, deputado Pedro Ricardo, que são os autores, deputado Tânio de Vieira, Carlinhos de BNH, o Tânio de Paula Paz e Chico Machado. Então, o parecer é pela prejudicabilidade em razão dessa citada lei. Cumprimentar nosso presidente, deputado doutor Serginho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado. Item 5 da pauta, emendas de plenário. O deputado Fred Pacheco não se manifestou sobre retirar os projetos, então vou passar a ler todos os pareceres. Emendas ao plenário do projeto de lei 4163, de 18 de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual do teste do pezinho, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é favorável às emendas 1 e 2. É o parecer do deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado o item 6 da pauta, relatoria do deputado Filipinho Raves. Emenda ao plenário ao projeto de lei nº 822, de 19, de autoria do deputado Márcio Canela, que altera a lei nº 7.666, de 28 de agosto de 2017, para determinar o monitoramento bimestral da qualidade das caixas de areia destinadas ao lazer de crianças em locais públicos ou privados. O parecer do deputado Filipinho Raves é favorável à emenda, uma emenda de autoria do deputado Luiz Paulo. Ele acatou a emenda aditiva de autoria do deputado Luiz Paulo ao parecer. Em discussão. Para discutir, presidente, rapidinho aqui. Para discutir. Não vai ter grande alteração. Vossa excelência é o autor da lei original. Eu sou autor da lei original. Veja, deputada Mourinho e deputados, deputada Célia, Luiz Paulo, doutor Serginho, Serafim. Na verdade, por que eu fiz a lei original? Não havia um padrão de qualidade de areia. Havia padrão para a água. Por exemplo, tem, deputada Mourinho, para a água, tem dois padrões. Para a potabilidade, que é a água que a gente bebe, e para a bauneabilidade, que é a água que a gente mergulha. Tem um padrão. Para a areia, o pessoal não tem. Aí eu fiz uma lei, dizendo, depois de muito tempo com a Fiocruz, audiência pública, então o padrão é esse. Para a areia ser considerada boa. É o quê? A quantidade de coliforme fecal? Ovos de parasita. Para cada coisa, nós fizemos um estudo seríssimo. O que é considerado? Tudo bem. Ele não está mexendo nisso. Ele está mexendo no prazo. Ele passou de seis meses, que já era uma coisa discutível, para dois. Os órgãos ambientais, sobretudo da prefeitura, não vão conseguir. Então eu imagino que isso, até porque isso pode ser discutido agora, porque a emenda do Luiz Paulo, que é boa, é sobre transparência. Então eu não tenho nada contra a emenda do Luiz Paulo. O que eu tenho sérias dúvidas é sobre o projeto mesmo, porque ele está passando por um prazo tal, mas isso aí tudo bem, já foi. Não sei se vai voltar para o plenário ou não. Só para explicar que ele está botando um prazo que eu acho que é inexequível. Mas tudo bem. Porque como a gente está discutindo, não é o projeto, é a emenda, a emenda do Luiz Paulo é boa, que é sobre informação e transparência. Só para dar uma informação aqui para vocês sobre o objeto. Então eu sou favorável também à emenda. Eu sou contrário ao projeto, mas tudo bem. Isso vai ser depois discutido se é viável ou não. Presidente. Deputado Serafini. Eu acho que o projeto, além de mexer na questão do prazo de análise, o projeto de vossa silência falava das praias, não era isso? Não só das praias, de praça, de creche, areia e qualidade da areia em geral. O que que podia ser ruim para a saúde numa areia? Podia ser até num parquinho dentro de uma escola, de uma praça. As tradicionais caixas de areia das praças de areia. Qualquer coisa. Perfeito. Bem, então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Emenda de plenário ao projeto de lei 223, de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, a cadeia e da outras providências. O parecido, deputado Filipe Hino Raves, é favorável à emenda de autoria dos deputados Luiz Paulo e Carlos Mink. Deputado Luiz Paulo. É porque deveria ser favorável com subemenda. Porque na hora de digitação aqui, foi incluída uma palavra que não tem nada a ver com o texto. Imóvel óbice. É só para tirar a palavra óbice daí que não sei nem por que entrou aí no meio da emenda. Na verdade, a gente... Você aceitou a emenda, mas é só tirar... É, tinha que designar a vossa excelência autor da emenda, não pode ser o relator. Mas era só... Não, mas eu estaria votando. Estaria votando favorável à emenda com subemenda, retirando a palavra óbice da emenda. Mas eu digo para designar um novo relator por conta de celeridade. Não, mas se eu botar para votar um voto contrário, aí o senhor designa o relator do vencido o outro. Não precisa ser eu. Pode ser, então. Vamos fazer dessa forma? Eu ia designar outro relator para dar o parecer agora. Também é certo. Pode ser, deputada Célia? Pode ser, pode ser. Então, eu vou designar, deputada Célia, a nova relatora que dá o parecer favorável com subemenda. Com subemenda. E aí faz a alteração do deputado Luiz Paulo. Então, o parecer é favorável com subemenda, a emenda aditiva, para retirar a palavra óbice após a palavra imóvel. Então, havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer do novo relator. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Saudar mais uma visita ilustre aqui. Vereador, seja muito bem-vindo. Vereador Josias, já esteve conosco semana passada. Vereador de Cabo Frio, seja muito bem-vindo. Parabéns pelo trabalho. Passo ao item número 8 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei, relatoria do deputado Guilherme Della Role. Emendas de plenário ao projeto de lei 685 de 19, de autoria do deputado Filipe Poubel, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia Estadual do Combate à Intolerância Ideológica no Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Guilherme Della Role é contrário às emendas. Em discussão. As emendas... O Flávio Serafini está quietinho aqui. As emendas são suas. As emendas... São três emendas, deputado Mink. São três emendas aqui. É emenda modificativa 1, 2 e 3. Estou provocando o Serafini aqui, que as emendas são dele. É emenda do deputado Serafini, deputado Dani Monteiro e deputado Renata Souza. São as três emendas. Para discutir, deputado Serafini. Senhor presidente, o que a gente, na verdade, propôs aqui no contexto aqui do projeto foi transformar o que fala em intolerância ideológica à intolerância política. Porque, na verdade, a nossa avaliação é de que o que a gente tem vivenciado no Brasil é mais do que um processo de intolerância contra determinada ideia, é um processo de ódio na política, de imobilização, de fake news, etc. Então, na verdade, é uma emenda que a gente acha que aprimora o projeto, mas que vai muito só nesse sentido de reafirmar a questão da intolerância política. São emendas simples nesse sentido, que muda a emenda e muda o artigo 1º. Deputado Luiz Paulo. É nesse sentido, né? Onde está ideológico, fica político. Para discutir, deputado Luiz Paulo e deputado doutor Serginho. Bom, primeiro, eu ia louvar a iniciativa do deputado Paul Bell, porque a intolerância ideológica tem que ser para todos os segmentos ideológicos. E o deputado Paul Bell marca muito, às vezes, nos seus discursos, uma vertente de intolerância ideológica e política. Porque quem pensa diferente da gente não é nosso inimigo. E quem age politicamente diferente da gente também não é nosso inimigo. Bom, eu me atrelo mais, deputado Amorim, a vertente defendida pelo deputado Serafine. Apesar de achar que é uma sutileza. Porque o importante aí é rejeitar a intolerância. Porque não existe política sem ideologia. Se a gente achar que existe política sem ideologia, a gente acaba com a filosofia. E acabar com a filosofia é acabar com o pensamento histórico do ser humano e até o futuro. Então, na verdade, é uma sutileza. Porque, volto a dizer, não tem política sem ideologia. Mas eu vejo que, aqui na casa, e estou tirando aqui pelo parlamento, a intolerância é mais política do que ideológica. Eu até gosto, quando tem discussões de muito bom nível dentro do parlamento, em que se marcam as diferenças ideológicas. Tem que ter diferença ideológica. É bom para a sociedade que tenha uma esquerda orgânica, uma direita orgânica, um centro orgânico, uma social-democracia orgânica. É bom, porque são as correntes de pensamentos que hoje predominam em todo o mundo. Mas como a intolerância tem sido mais... Porque, se fosse a discussão entre direita e esquerda, a gente estaria no nível da discussão ideológica. Mas fica bolsonarismo versus lulismo. Isso não é discussão ideológica. Isso é discussão personificada. Então, eu tendo a achar que a questão da intolerância política é mais relevante, nesse momento, do que a intolerância ideológica. Mas acho que há uma sofisticação sobre o mesmo tempo. Perfeito. Deputado Dr. Serginho. Sr. Presidente, me parece que o que o deputado Filipe Pobel pretende com isso não se limita à discussão da intolerância política. Porque a intolerância à questão ideológica pode acontecer dentro das salas de aulas, pode acontecer dentro do âmbito familiar, pode acontecer dentro do âmbito de uma igreja, em qualquer lugar da sociedade e na política também. E a intolerância ideológica, da forma como está de maneira abrangente, ela protege não só uma ideologia de viagem esquerda, de direita, seja qual for. A questão de intolerância ideológica é muito mais abrangente do que a questão política. E aí eu queria fazer uma sugestão aqui, até para não desvirtuar aquilo que o deputado Filipe Pobel pretende fazer com o seu projeto de lei, que o deputado Serafinho apresente o projeto de lei, criando o dia da intolerância política. que terá, inclusive, meu voto. Então, estou pedindo aqui para a gente rejeitar as emendas, para não ter um desvirtuamento do projeto. A gente protege aquilo que o deputado Filipe Pobel pretende fazer, que não conflita com nenhum campo ideológico, não conflita também com a pretensão do deputado Serafinho. E fica aqui a sugestão que o deputado Serafinho apresente o projeto de lei nesse sentido. Doutor Serafinho, se o senhor me dá uma parte? Claro. Eu até queria sugerir à Vossa Excelência que ficaria melhor ainda se fosse intolerância político-ideológica. Porque não se separa as duas coisas. Ideológica e política. Eu acho que sim. Porque não se separa as duas coisas. Concorda, Flávio? Perfeito. Então, a gente altera, faz uma subemenda. Perfeito. Então, vou, da mesma forma que procedemos no anterior, diante da sugestão do pacificador deputado Luiz Paulo, designar o deputado doutor Sérginho relator, e aí dar o parecer sobre as emendas, que, na realidade... É favorável a emenda com subemenda. É favorável a emenda com subemenda. Favorável às emendas com subemenda para incluir o político-ideológico. Eu só vou rejeitar de Vossa Excelência o título de pacificador. Senão, daqui a pouco, o nosso Carlos Mink está me chamando de Duque de Caxias. Meu Deus! Nunca! Vossa Excelência é um civil. E o deputado Flávio Serafini vai pedir para retirar a sua estátua quando Vossa Excelência se for. Que é uma pauta agora que está em discussão na Câmara Municipal do Rio. Não tira as estátuas e tal. Presidente, só uma observação. É favorável às emendas 1 e 2. Isso, isso, isso. Porque a 3 fala em data específica. A 3 mexe na data. Mas o parecer é favorável a emenda 1 e 2 com subemenda. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 9 da pauta emendas de plenário ao PL 4123 de 21, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia do encontro dos colecionadores de carros antigos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Guilherme Delaroli é favorável às emendas. São duas emendas, na verdade, emendas de autoria do deputado Luiz Paulo, que ele foi favorável. Três. Três emendas, desculpa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projetos de relatoria do deputado Vinícius Cozolino, que não pediu para retirar de pauta. Passo, portanto, a ler os pareceres. Emendas de plenário ao projeto de lei 604 de 2015, de autoria do deputado Bruno Dauari, que dispõe sobre a disponibilização de informações sobre partida e chegada de ônibus nos terminais intermunicipais e interestaduais de passageiros em todo o Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Vinícius Cozolino é favorável às emendas nº 1, 4 e 7, contrário às emendas 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Carlos Bink. Presidente, eu já vi que o Luiz Paulo estudou isso, porque ele fez quase todas as emendas aqui. A minha pergunta é a seguinte. Você corrigiu, Luiz Paulo? Porque a gente não pode legislar sobre o interestadual. A gente só pode legislar sobre o intermunicipal. O interestadual é uma coisa da União. A gente só pode legislar sobre o intermunicipal. Tem essa correção, Luiz? Tem. Deixa eu ver se eu tenho. Porque... Não, não tem. Está na emenda 6, eu mantenho. Fica instituída a obrigatoriedade dos terminais intermunicipais e interestaduais de passageiros em todo o Estado de disponibilização de informações, etc., etc. Então, o deputado Carlos Bink. Deputado Carlos Bink, olha só. Eu não entrei nesse mérito. Vou pegar um exemplo bem atual. Eu ainda não tenho o panorama final de como vai operar o Terminal de Integração Gentileza. Mas que nada impede que um ônibus, Caxias, centro da cidade, faça a sua transição naquele terminal. Porque essa era uma das intenções originais. Ele é um terminal municipal, mas está integrando linhas municipais e linhas interestaduais. Entendeu? É um pouco nesse sentido. A placa informativa é no terminal. Que é operado... Quer dizer, na verdade, a gente não está legislando sobre o transporte interestadual. Apenas sobre o terminal. Tá bom, então retiro. Na verdade, é uma relação muito mais de consumo, eu diria. Retiro, retiro. Do cliente ali, do passageiro. É que se fosse sobre algo ligado ao transporte interestadual, a gente estava errado. Mas como é o terminal que está aqui, então eu retiro. Fica como... Concordo com o relator, então. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 11 da pauta. Projeto de lei 543 de 2019, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatórios gerenciais ou documentos equiparados referentes aos custos do serviço público de transporte coletivo intermunicipal, metroviário e demais modais sobre a responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, no sítio eletrônico oficial das empresas concessionárias, do sistema de transporte e das outras providências. O meu parecer é pela constitucionalidade. Você vê, presidente, que muitas vezes a gente não pode ir na literalidade do termo. Será que o metrô é intermunicipal? Ele liga o terminal da Barra, no Jardim Oceânico, até a Pavuna. Ele está todo em solo municipal, mas é um transporte interestadual que está operado pelo Estado. Mas o metrô é tipicamente municipal. Por isso que ele botou aqui metroviário, porque é do Estado, a gente pode legislar. Sim, querido, eu estou dizendo isso. Você tem razão. Mas a rigor não é interestadual. É municipal. A rigor não é intermunicipal, o que você está dizendo. Por isso que ela botou à parte transporte coletivo intermunicipal, metroviário e... Sim, e botou, inclusive, o VLT, que só opera no centro da cidade. E que é operado pelo município, não é nem pelo Estado. O VLT não tem nem em tese a ser justificativa. Mas é que os sistemas integrados, no fundo, um é dependente do outro. Está bom assim. Está bom. Está bom. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão e votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 12 da pauta, o PL 515221, de autoria da deputada Zeidã, que proíbe a prática da constelação familiar nos órgãos públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu queria pedir... É uma técnica terapêutica. Pois é, porque... Olha só, eu sei que é uma técnica terapêutica. Não, estou dizendo... Eu não sei se compete ao Parlamento, por isso eu estou pedindo vista, legislar se pode ou não pode. Eu não sei se a Agência Nacional de Saúde acata, se as sociedades... Se as sociedades psicanalíticas ou psiquiátricas argumentam favorável mesmo, eu não sei dizer o mérito. Prudente, prudente, prudente. Por uma sessãozinha para a gente estar na verdade. Eu dei o parecer pela constitucionalidade, até porque a abordagem, pelo que a gente pesquisou, não tem reconhecimento pelo CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, nem pelo Conselho Federal de Medicina. Então, não tem comprovação de eficácia. Então, nessa linha, eu baseei a constitucionalidade, mas é prudente... Vossa Excelência foi não no mérito, foi na constitucionalidade. Essa questão que o Luiz Paulo levantou, eu também até confesso que eu não conhecia esse assunto que estou vendo agora. Mas isso até vai mais na Comissão de Saúde, de Família... E, além do mais, se é proibido, quem compete dizer que é proibido é a Agência Nacional de Saúde, não somos nós. Quem regula tudo isso... Vossa Excelência pediu vista, não é? Pedi, aí é a ANS. Vamos avançar. 13 da pauta. Projeto de lei 846 de 2023, de autoria dos deputados Élica Taquimoto, Renato Machado e Yuri, que institui o sistema estadual de promoção... Que o grampo... Eu não sei, é promoção e... Enfim... Promoção à segurança. Promoção à segurança nas unidades e estabelecimentos de ensino públicos e privados no Estado do Rio de Janeiro. Eu devo parecer pela inconstitucionalidade, transformando em indicação legislativa. Presidente... Presidente, que está a constitucionalidade... Eu fiz a alteração pela inconstitucionalidade e a transformação em indicação, com base naquilo que a gente tem discutido na... Eu queria, Sr. Presidente, pedir vista, porque salvo eu de memória, deputado Márcio Goberto, tem um projeto de lei que foi discutido no plenário para caramba, eu me lembro, que eu falei sobre isso também, eu queria só verificar se está compatível... Perfeito. Com aquele outro que é anterior. Prudente também. Então, retirado de... Eu, por acaso, tenho essa lembrança também. Retirado com pedido de vista para o gabinete do deputado Luz Paulo. 14 da pauta. PL 1048 de 23, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 9.495, de 30 de novembro de 21, que dispõe sobre as atribuições da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados na forma que menciona. O parecer é pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 15 da pauta. PL 1535 de 23, de autoria dos deputados Brasão, Rodrigo Bacelar, Dani Balbi, Dani Monteiro, Gisele Monteiro, Tony de Paula Paz, Sérgio Fernandes e Yuri, que concede às doadoras de leite materno isenção do pagamento de taxa de inscrição em concurso público para aprovimento de cargo ou emprego na administração pública estadual. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Presidente, eu não vou apresentar votos separados porque eu entendo aqui a boa intenção dos autores de tentar fomentar a doação de leite, mas me parece que no Brasil existe uma vedação a qualquer tipo de benefício pecuniário, etc., voltado para o estímulo à doação de órgãos, de sangue, e me parece também que seria extensivo a doação de leite. Mas, se eu estou levantando a questão, porque algumas vezes a gente já fez esse debate, eu tenho pontuado essa questão, porque às vezes a gente faz na boa intenção de tentar estimular, mas acaba abrindo uma janela, que não é o objetivo dos autores, mas que a gente tem um sistema único de regulação de órgãos, inclusive o setor privado brasileiro tem que se submeter ao setor privado de regulação de órgãos. Aqui não trata de órgãos, trata de leite materno, é diferente, mas só queria... Você não quer pedir vista, não? Peço vista. Peço vista. Presidente, porque é prudente a análise. Presidente, deputado Luz Paulo. Nós já discutimos e aprovamos aqui benefícios de concessão de gratuidade de ingresso em shows para doadores de sangue. Não teve voto contrário. Eu não devia fazer parte da CCJ, porque eu já me deparei... Não, não, foi fazer parte, sim. Eu já me deparei... Foi na legislatura do Amorim agora. Foi, foi, foi. Tem uns quatro sessões atrás. Se eu não me engano, é do Carlinhos Benegal o projeto, se eu não me engano. Teve a escolha da deputada Verônica, teve um outro que diz respeito ao show que teve em um determinado estádio promocional da Ludmilla. Lembrou bem. É recorrente isso aqui. Só estou lembrando. Não estou dizendo que o senhor não tem razão. Só estou lembrando. Eu peço vista, senhor presidente, para a gente poder examinar a questão, de repente, até afirmar uma posição mais clara sobre isso. Eu confesso que eu tenho dúvida. A minha única dúvida reside no seguinte. A gente, de fato, já fez, na verdade, empurrando essa gratuidade ao promotor do evento e tudo mais. Aqui, no caso especial, é uma isenção de pagamento de taxa. Então, é algo que gera diretamente impacto ao erário. Ainda que seja por ocasião de um concurso, não a arrecadação em si do ente público. Mas pode ser muito peculiar, de fato. E aí, uma análise mais pormenorizada pode ser prudente. Mas, de fato, já aprovamos outros nesse sentido, como esse de Chou, por exemplo. Inclusive, no plenário, já aprovamos outros, que eu pontuei meu questionamento, mas nunca... É interessante até com a discussão de vossa excelência para a gente gerar aqui um entendimento. nada disso. Então, eu peço vista do projeto. Presidente, deputado Luz Paulo. Quando ele é o deputado Serafine, eu gostaria, já que o senhor pediu vista, só analisasse nesse projeto a palavra taxa. Porque, no meu entendimento, a inscrição de um concurso não tem as características tributárias de taxa. Que existe uma contraprestação de serviço. A contraprestação de serviço para isso seria o concurso. Mas o concurso que você inabilita, o que você ganhou com isso? Então, só a palavra taxa para você ver se cabe aí. O CCJ não conseguia falar direito contigo, não. Obrigado. Então, com vistas ao deputado Serafine, agradecer e parabenizar o deputado Serafine pela atenção. Opa, peraí. Por favor, presidente. Deputado Mink. O assessor aqui me mostrou um projeto do Daniel Librellon. 852. Deixa eu ver. Qual é o número desse que a gente está vendo? 1535. Então, 852 é o anterior. Ficam isentas de pagamento de taxa de inscrição. As candidatas comprovadamente sejam doadoras de lei de um ano. Então, é igualzinho. É o 852 de 23 do Librellon. Está desarchivado? Passou na CCJ? Passou aqui? Acho que não. Deixa eu ver. Distribuição. Está com Vinícius Cozolino sem parecer. Então, de repente, se o deputado Serafine incluir essa análise, de repente, já dá uma praticabilidade, uma anexação. Então, você marcou. não sei se é dessa a legislatura. Aí, de repente, tem a questão de coautoria também, enfim. Mas, já, se vossa excelência puder, deputado Serafine, também já analisar o projeto mencionado pelo deputado Mink. Bem, então, projeto com vista para o gabinete do deputado Serafine. Fazer menção aqui ao deputado, ao vereador Tiago Vermelinha, lá de Sapucaia. Seu fã é ele, deputado Luz Paulo. Acompanhe a vossa excelência aí, o deputado mais jovem, o vereador mais jovem de Sapucaia. Na história de Sapucaia. Parabéns. Cadê o vereador? 21 anos. Parabéns. Bem, 16 da pauta. PL 17, 33 e 23, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que reconhece o Mambol como modalidade esportiva no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade. Antes que perguntem, o Mambol... Será que o BNH é praticante de Mambol, cara? O Mambol é um esporte que se iniciou com o caroço de manga, jogar caroço de manga de um lado para o outro. Isso aí. Eu estava aqui na internet vendo. O Mambol é jogado com duas bolas ovais que são colocadas em quadras simultaneamente. O Luiz Paulo era técnico de um time de Mambol. Eu vou criar, então, o Cocobol. Surgido no Pará a partir de uma brincadeira infantil, as crianças usavam mangas como bolas. O esporte também conta com praticantes no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, o Carlinhos... Mambolistas. O Carlinhos BNH, como bom Mambolista, apresentou esse importante projeto que tem para ser pela constitucionalidade. Em discussão... Só se for manga e espada, que isso é grande, o coração de boi. A excelência faz uma emenda em plenário especificando... Tipo da manga. Tipo da manga. Carlotinha não serve. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Pode replicar lá em Sapucaia esse projeto, vereador. Cidade da manga lá. Pois é, cidade da manga, Sapucaia. 17 da pauta. PL 2735 de 23, de autoria do deputado Tiago Gagliasso. Eu vou cantar o projeto, mas ele pediu a retirada. Altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial o de estadual do Parajujitsu. Então, o projeto está retirado de pauta a pedido do autor. 18. PL 2852 de 24, de autoria do deputado Alan Lopes, que altera a redação do artigo 12 da Lei 4.528, de 28 de março de 2005. Aparecer é pela legalidade. Em discussão. Para discutir, deputado Carlos Mink. Olha, o meu pessoal foi investigar. A lei atual diz que é permitida uma única recondução. O que propõe o projeto? É permitida a recondução. Então, não é uma única, pode ser mais do que uma. A Denise Lobato e outras pessoas do meu gabinete dizem que isso não altera grandemente. Portanto, então, não me oponham. Não me oponham. Ele está liberando a ser mais de uma recondução. É só isso. Perfeito. para discutir, deputado Serafine. Sim, senhor presidente. O teor da mudança desse que aponta o deputado Carlos Mink, eu tenho uma dúvida que muitos conselhos, caso, por exemplo, o Conselho de Saúde, o próprio Conselho de Educação, eles têm um funcionamento obrigatório vinculado, inclusive, a definições de funcionamento do sistema, estadual de ensino, etc. E a minha dúvida é se, ao tirar a possibilidade do limite na recondução, se ele também não interfere na possibilidade de alternância entre sociedade civil, governo, etc., que marca o funcionamento de alguns desses conceitos. Então, eu gostaria de pedir vista à vossa semestes. Estou pedindo vista também, deputado Serafine. para poder analisar o teor desse... Então, da vista compartilhada ao deputado doutor Serginho e ao deputado Serafine. 19 da pauta, PL 2999 de 2024, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre o programa IPVA em dia e da outras providências. O meu parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Presidente, só queria esclarecer a questão, senhores deputados. Havia uma lei que vossa excelência conhece, porque eu fui autor lá atrás e foi referendada até pela própria gestão do então governador Wilson Witzel, que isentava, não isentava não, que permitia você fazer a autovistoria e licenciar seu veículo, mesmo com o IPVA em atraso. Esta lei caiu no Supremo por vício de iniciativa. E o que está acontecendo agora? O cidadão que tinha o benefício dessa lei quer emplacar o carro, renovar a licença, ele tem que pagar IPVA dos três últimos anos que ele não tinha pago. isso é uma tragédia. Uma tragédia. Então, eu criei um programa para ver se o governador sanciona a hipótese de parcelar somente essa dívida em 12 vezes, porque são três anos. E caso ele não queira fazer, que ele pelo menos estenda a possibilidade desse pagamento para o ano que vem, porque as pessoas foram pegas todas de surpresa. Então, esse é um tema relevante. Então, inclusive, eu vou pedir à presidência ver se traz a pauta. É para tentar uma solução. Eu já botei programa para dizer que, é claro que eu não posso obrigar, mas... Mas, você está fazendo menção à questão do parcelamento. Mas, absolutamente pertinente, parabenizar a V. Excelência desde já, mas acho que a gente tinha que tentar alguma medida nossa aqui de tentar driblar alguma forma esse... Ou submeter novamente à Corte Superior, porque, de fato, tem sido uma tragédia para o Rio de Janeiro isso. Não impacta, não faz aumento de arrecadação nenhum, porque ninguém vai pagar ou deixar de pagar. Paga porque não tem condições. Estamos com uma inadimplência de aproximadamente 35%. Pois é. Analisar, fazer um estudo mais detalhado sobre isso, tentar um outro argumento, enfim. Acho que é importante, deputado Luiz Paulo. Ok. Mas, de fato, parabenizar a V. Exª pela iniciativa. Pareceria pela constitucionalidade, como eu cantei anteriormente, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao item 20 da pauta. 358, PL 358 de 21, de autoria do deputado Anderson Moraes, que assegura irrestritamente o direito constitucional de manifestação e de reunião no Estado do Rio de Janeiro e da outras medidas. Para aparecer, deputado doutor Serginho. Vai ser pela condicionalidade, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado 21 da pauta. Só queria... Deputado Luiz Paulo. Eu não sei lá que eu louvo, mas tal assertiva já está em todos os diplomas legais existentes no nosso país, que vale para o nosso Estado. Constituição federal. Mas eu louvo. Não estou discordando de você, eu estou louvando. Mas eu estava observando o porquê disso, ele fez na data do período de pandemia, esse projeto. Então, acho que o foco dele era voltado àquela questão de restrição no período de pandemia. Mas, enfim, já passou e o projeto não tem nada de inconstitucionalidade. E eu estou louvando porque sempre que o deputado Anderson, a quem eu gosto muito, tiver um arrobo democrático, eu vou louvar lá publicamente. Projeto de lei é o item 21 da pauta. O projeto de lei 43.92 de 21, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 2.877, de 22 de dezembro de 97, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA na forma que menciona. Para parecer, deputado doutor Serginho. Presidente, o parecer é pela condicionalidade. Eu tive o zelo de observar que tinham dois projetos anteriores a esses com matéria parecidas de autoria do deputado Luiz Paulo e da deputada Lucinha. Mas esses projetos estão arquivados. Então, estou dando parecer pela condicionalidade. Mas eu concordo com a vossa excelência. Eu só vou emendar em plenário para sugerir uma... como se fosse uma regulamentação, um critério. Mas esse projeto, na sua essência, é bom que prospere. É bom que prospere. Para discutir, presidente. Deputado Carlos Mendes. Eu queria fazer uma... Eu queria até pedir com a autoria, deputado Ars. Eu queria... Lá em plenário, lá em plenário. Fazer um questionamento para o doutor Serginho e para o Luiz Paulo, que é o seguinte. Qual é o impacto disso no plano de recuperação fiscal? Quer dizer, na verdade, a gente está isentando para alguns o IPVA. A gente não teria que ver qual seria o impacto disso? Ou isso já foi superado em alguma outra discussão? Deputado Carlos Mendes, você me dá uma parte? Claro. Olha só. Se a gente for dar satisfação ao regime sobre questões tributárias, como é que você justifica essa avalanche de incentivos fiscais? Todos eles, no curto prazo, têm redução de receita e vão ter aumento de receita a posteriori. Desenvolvendo uma planta industrial, geração de emprego e geração de renda. Além do mais, deputado Carlos Mendes, o regime de recuperação fiscal é o Garrote Viu que está submetido ao Estado do Rio de Janeiro. Eu concordo. Se a gente for no orçamento deste ano, está previsto para o pagamento da dívida 6,9 bilhões de reais. Vou até notar essa expressão, Garrote Viu. 4,6 de serviço, de juros e 2,3 de principal. Pagamento do dobro, porque ele está submetido ao IPCA mais 4. está na matéria jornalística, o deputado Bacelar falou sobre isso segunda-feira. Eu vi também. O deputado Cunha estava presente e assistiu. O empresariado se assustou em saber que de um ano para o outro a dívida cresceu 15 bilhões aproximadamente. Assustar como? A inflação do ano passado foi 4,6, né? Não foi? Foi. Acho que foi menos. Não, foi 4,6. Mas vou arredondar. Que tenha sido 4. Mais que 4 foi. Ela vai ver aqui. Com o IPCA de baixo 4, já deu 8. A dívida é 156,8. Hoje. Hoje não, em 2013, em 31 dezembro. Vamos dizer que fosse na época... Eu tinha razão, para dizer que foi 4,6. Então, é um juros sobre juros de 8,6. Se você calcular para arredondar a conta, 10% de 150 bilhões dá 15 bilhões. Mas o... Vossa Excelência me concede o aparte do aparte? Claro, a palavra é sua. Tá bom, mas mesmo, eu também tenho a mesma visão de Vossa Excelência sobre a recuperação fiscal. Conheço os números das dívidas. Sei que isso é uma coisa micro em função daquilo tudo. E Vossa Excelência tem razão. E, aliás, sempre Vossa Excelência fala, eu também, o deputado Serafine e outros, quando dá um incentivo, a gente fala, vem cá, mas qual é o retorno desse incentivo? Porque a gente já está tão quebrado, ainda vai dar incentivo em cima de incentivo. Mas mesmo que não fosse o plano de recuperação fiscal... Eu concordo. Deputado... LRF. Amorim. A gente não teria que dizer o impacto pela lei de responsabilidade. Isso, pela LRF, eu concordo com Vossa Excelência. Então, a gente teria que ter um impacto, presidente Amorim, deputado Serginho, doutor Serginho. Não teria. Qual vai ser o impacto disso? Nós já deliberamos inúmeros outros projetos, sem, mas eu não tenho dificuldade nenhuma, se for o caso de baixar a inteligência, enfim. É porque aqui também no artigo 3º ele estende, além dos táxis, os que fazem o serviço individual de passageiros por aplicativos. Aí já pega a Uber... Vamos baixar a inteligência. Mas será que já não pega a Uber? Aqui a intenção é Uber também. Eu tenho só um receio de baixa inteligência, porque... A gente não tem essa quantidade. Fica agarrando toda hora. Nós já deliberamos que o próprio estudo de impacto da própria casa... Serve. sobre o... Mas tem essa fazenda. Nós podemos mandar fazer, não é? Está em primeira. Olha só. Isso, para mim, é um incentivo fiscal. Isso é gerador de emprego e gerador de renda. Esse impacto é dificílimo de fazer, porque impacto... Você tem que fazer o impacto dos ganhos e das perdas. Como é que você vai contabilizar quantos veículos de aplicativos hoje tem, etc., etc.? É uma dificuldade imensa. Como é que você vai gerar os benefícios disso também no curto prazo? Eu prefiro, nesse caso, contrariar o deputado Carlos Mink e manter o voto do doutor Serginho. Vamos deixar o executivo... Me acompanhando. Vamos deixar o executivo decidir. Estou vivendo para ver o Luiz Paulo defender isenção tributária. Coisa boa. Para os aplicativos... Isso até nos incentiva a fazer outros projetos. Incentiva, isso. Ele que é o quenesiano raiz, Exatamente. Depois do Estado está gastando. Carlos Mink. 25 bilhões de reais por ano. Aí você vem descer a lenha no Estado por líder do governo por causa de uma brincadeira, né, Luiz Paulo? Eu vou querer penalizar o usuário do aplicativo. Claro que não. Não. Não vou. Se há esse consenso em clima natalino a favor de isentar sem ter o impacto, eu só quero deixar, presidente, consagrado que qualquer outro projeto que não tiver... Impacto. Eu não sei se você está querendo criar uma jurisprudência natalina aqui sobre vossa presidência. Daqui a pouco o vossa excelência vai chegar aqui num carro com renas, com chapéu de Papai Noel fazendo ro-ro. Esse dia de hoje está... O mundo está invertido. Mas o doutor Serginho e o Luiz Paulo chegaram a esse consenso tão raro, Esse mundo de hoje está invertido. Quem sou eu para contrariar essa paixão súbita e recorrível, e removível entre o deputado Luiz Paulo e o deputado doutor Serginho? Quando tem um amor no ar dessa forma, a gente tem que se render ao amor. Três esclarecimentos, senhor presidente. Primeiro, paixão é inexplicável. Segundo, deputado Carlos Mink está com ciúme imenso. Bom, isso pode ser também. Não nego. Não nego. Pode ter esse componente freudiano. Pode. E terceiro, que eu nunca vi um, só na última semana, a CCJ se rebelar contra os projetos de lei do deputado Rosenberg Reis, sem nenhum impacto que já passaram aos quilos ali. O excelente já está tripudiando, não é? Não. É só a dose de maldade, está torturando. Ele vota o vencido. Eu excluí a semana passada, está certo, está certo. Estou indo a semana passada. Bem observado. Mas esse mundo está do avesso mesmo, deputado Mink. Deputado, deputado doutor Serginho, líder do governo, abrindo um precedente dessa gravidade e que foi amparado pelo deputado Luiz Paulo, que estava negociando a sua exoneração de líder do governo uns dias atrás para ele assumir esse posto. Sério, Luiz Paulo? Para você nem só abre o mão. Eu falei que você abre tranquilamente. doutor Serginho, o dia que isso acontecer, o senhor pode perder a minha... O deputado Flávio será assim a conta? Sua internação compulsória. Uma internação compulsória, porque seguramente eu já passei dos limites. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 23 da pauta. PL 1071, de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Vossa Excelência não pulou o 22. Desculpa, desculpa, é verdade. Desculpa, chamamos os trabalhos à ordem para cantar aqui o 22 da pauta, que eu acabei pulando. PL 5954, de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 9.420, de 2021, D29, de novembro de 2021, na forma que menciona. Para aparecer, deputado Doutor Serginho. Para aparecer, pela constitucionalidade. Para discutir, deputado Carlos Domingue. Presidente, o artigo primeiro, no finzinho dele, 22, diz que vai ter financiamento da agência para clube, fomento e recuperação financeira das instituições. Então vai, Doutor Serginho, eu estou vendo que o clima natalino está bem amplo, porque aí a gente está usando o recurso da Agerio para a recuperação financeira das instituições. Não é da Agerio, é Sobra da Loterge. É Sobra da Loterge para a recuperação financeira das instituições. Isso daí não está ligeiramente excessivo? das instituições citadas acima. Senhor presidente, é o Comitê Paralímpico Internacional, é o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro. Junto a clubes recreativos e esportivos. É no final. E para financiamento de linhas de crédito pela Agência Estadual de Fomento, Agerio, junto a clubes recreativos e esportivos para fomento esportivo e recuperação financeira das instituições. A Agerio pode fazer isso. Está fazendo menção das instituições que ele citou antes. A Agerio pode fazer isso. A V. Exª pode dar um parecer pela constitucionalidade com a emenda para deixar claro das instituições citadas no referido artigo. Eu queria sugerir duas coisas. Para a gente ter jogo em plenário, jogo de emendar, eu só podia abrir o dispositivo, o artigo, a linha destinação a linha B, outra destinação, a linha C. Abrir, em vez de ser uma... Está certo. Acolho, então, eu apareci pela constitucionalidade com emendas. E aí eu abro esses tópicos por a linha. Os deputados que quiserem trazer outras instituições trazem. Seria de constitucionalidade mesmo, se nós podemos disciplinar para onde vão os recursos. E depois, outros deputados em plenário vão incluir instituições das suas pautas. ali... Se ficar naquela redação, acaba adulterando... Técnica legislativa. Prudente. Está combinado. Então, o parecer é pela constitucionalidade com emenda. Agora, o novo parecer do relator deputado doutor Serginho. Não é isso? Exato. Então, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado 23 da pauta. PL 1071 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a implantação do serviço de atendimento móvel oftalmológico no âmbito dos estabelecimentos públicos de ensino do Estado do Rio de Janeiro para parecer deputado doutor Serginho. Presidente, eu revi aqui meu parecer. Estou dando parecer para transformar em indicação. Perfeito. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, aparecer retificado do deputado doutor Serginho pela transformação em indicação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. O 23, né? O 23. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. E prudente, de fato, deputado doutor Serginho, não apresenta fonte de custeio. 24 da pauta. PL 1319 de 23, de autoria do deputado Anderson Moraes, que autoriza o Poder Executivo a criar linha de crédito específica destinada a pessoas de baixa renda para aquisição de smartphones na forma em que menciona o deputado doutor Serginho. Parecer, pela condicionalidade, é um projeto meramente autorizativo, senhor presidente. Em discussão. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Na mesma linha do 23, do parecer dele no 23, acho eu também que devia ser indicação legislativa. Existe uma sutil diferença, deputado Luiz Paulo? Porque também não tem nenhuma estimativa de custo, etc, etc. Na verdade, aqui o Poder Executivo implanta ou não, autoriza a abrir uma linha de crédito dentro dos critérios objetivos que tem da Agerio, etc e tal. O projeto anterior tinha um artigo que era taxativo e obrigar. O serviço de atendimento móvel oftalmológico deve ser implementado, mantido e administrado pelo órgão responsável pela política educacional do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu entendi que era um projeto implementando um serviço que já existe e implementando de maneira obrigatória a questão móvel. Esse aqui não, autoriza o Poder Executivo a criar uma linha de crédito. O Poder Executivo já tem linha de crédito através da Agerio. Agora, o grande problema para o pessoal de baixa renda, eu estive discutindo antes de essa questão com o prefeito de Mesquita, não é o telefone em si, é os créditos mensais para sustentar. Isso que é a grande dificuldade. Por isso que o povo de baixa renda, ele tem uma mudança muito grande de número, porque não tem como... Ficar pulando de operador. Mas isso não é questão da forma, é questão do mérito. Os créditos que são... A forma de crédito que é mais importante. A gente aprovou também, se a V. Exª me permite, a gente aprovou alguns projetos bastante pertinentes do deputado Valdeck na legislatura passada. E lembro que a gente discutiu na CCJ projetos de microcrédito do deputado Valdeck e também nessa linha de autorizativos. Então, parabenizar aí o deputado Anderson e pertinente a análise. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O 25 foi retirado de pauta. O 26 é o PL... 26 da pauta, tá? É o PL 3227 de 2020, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que cria o selo estadual Academia Inclusiva no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Filipinho Raves é pela constitucionalidade com emendas. Na realidade, me parece que ele suprime o artigo 3º e o artigo 4º do projeto de lei. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 27 da pauta. PL 6330 de 2022, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de faixas luminosas retroreflectivas em todas as caçambas coletoras de entulho situadas em vias públicas no Estado do Rio de Janeiro. Para o parecer do deputado Filipinho Raves, pela constitucionalidade com emenda, uma emenda supressiva ao artigo 4º. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, isso é uma pergunta. Deputado Lins. É uma pergunta sobre o seguinte, essa questão de caçamba, não sei quantas, isso não é municipal? Mas, na verdade, ele está fazendo uma questão relacionada a trânsito, porque as caçambas ficam estacionadas em vias públicas, sujeitas a regras estaduais ali, e, na verdade, é muito prudente por conta da quantidade de acidentes causados por... Não, tudo bem. Eu não acho que está bem, não. Eu não acho que está bem, não. Acho que eu tenho razão que é municipal. Porque, veja só, logradouro público, onde bota a caçamba, municipal, passeio público, competência municipal, regra que tem que se cumprir. É de uso do solo, não é de trânsito. E, grande, a 95% das caçambas, pelo menos onde eu tenho andado, elas ficam no passeio e não na via. Porque, se ficasse na via, você tirava fora uma faixa de trânsito. Então, para mim, não tem invasão... Mas aqui não está tratando... Desculpa, me dá uma parte, deputado. Claro. Aqui o projeto de lei não está tratando em hipótese nenhuma da utilização de espaço público, mas sim de colocar uma faixa de luminosidade nas caçambas para proteção de veículos, enfim. Não tem absolutamente nada a ver com a utilização do espaço. Mas, olha só, as caçambas não ficam no ar. Sim, obviamente que as caçambas ficam... Veja só, quem aplica as regras de trânsito nos municípios? Os municípios. As guardas municipais, tem delegação para prestar multas. Detro também, polícia militar também. Sim que não. Mas quem... Está tratando de segurança de trânsito aqui. Olha só, a polícia militar só entra se conveniar. A competência aqui é concorrente, deputado Luiz Paulo. Olha só, eu já fui secretário de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Aí o Vassilense está usando o argumento de autoridade. Não, não, de autoridade não, é de experiência. A gente tem que ir embora. Só fica a Vassilense Carlos Mink. Para que a polícia militar estivesse com o talonário multando, etc., etc., nós tínhamos convênios. Convênios. Porque a competência é municipal. Os próprios agentes, se não mudou, os agentes, que eu digo, os guardas municipais, tinham a delegação publicada do secretário para emitir multa. Me permite uma parte, deputado Luiz Paulo. Na realidade, esse convênio, o conveniamento com os municípios ainda existe porque o CTB dispõe daquelas infrações de trânsito que são de competência municipal. E, na realidade, o estacionamento irregular é de competência municipal e aí o policial militar, para que possa infracionar nesses delitos de trânsito que são de competência municipal, ele tem que estar conveniado e vice-versa. As autoridades municipais, quando queiram, que tenham que agir em algo que seja de competência estadual, ele também é conveniado e é uma via de mão dupla. Mas eu me filio aqui, já antecipando a discussão e potencialmente o voto, porque a competência de trânsito é algo concorrente e a gente tem brigado muito e judicializado para manter a competência estadual. E, no caso em especial, o doutor Deodalto, autor do projeto, ele faz uma alusão àquela caçamba, não utilizando o trânsito em si, porque ela não se locomove sozinha, ela não é um veículo, mas ela faz, às vezes, de um veículo porque ocupa, às vezes, o passeio público e, muitas vezes, vagas. Quando ela ocupa vagas e, muitas vezes, o passeio também, ela gera impacto à fluidez do trânsito, que é a competência estadual. E ele, na justificativa da lei, ele faz menção a algo que é de competência nossa, que é a questão do resíduo sólido. Senhor presidente, a competência estadual está fixada, salvo o melhor juízo. Eu também tenho grande estima pelo deputado doutor Deodalto. Eu sou um parlamentar arguto. Olha só, quem legisla sobre coleta de resíduo sólido não é o Estado, são os municípios. A Conlurbe define tamanho de cação, tudo o que tiver que definir na cidade do Rio de Janeiro e as outras empresas de lixo nas outras empresas. Mas resíduo sólido é meio ambiente, a gente tem muita capacidade. O Estado e o deputado Carlos Min, que já fez isso muitas vezes, a gente já teve até polêmicas, como foi o aterro sanitário de paciência, o Estado desliza sobre o destino final dos resíduos sólidos. Sobre o destino final, não sobre a coleta dos resíduos sólidos. Se o deputado doutor Deodalto, dentro da sua linha de raciocínio, disse assim, as caçambas poderão ter películas retrorefletidas quando em trânsito, eu ainda poderia me render a vossa excelência. Mas quando depositada no passeio, não é competência. Mas o objetivo da lei aqui, me parece, deputado, é prevenir acidente. É prevenir acidente, é tratar da segurança das pessoas. O tema passa pela saúde, pela segurança. É prevenir acidente em trânsito. Não, não é em trânsito. Ele não menciona em trânsito. Não, eu acho que devia mencionar. Não, mas o objetivo é realmente quando ela estiver parada. Quando está em trânsito, não tem perigo. O problema é parada. Bom, eu considero o projeto constitucional, não vou mais perturbar o juiz de ninguém. Não, não, mas é importante a discussão. A discussão é importante. Inclusive, o voto divergente de vossa excelência tem que ser consignado e é importante que seja, até para criar memória. Olha, aquela vez a gente discutiu isso. Bem, não havendo quem queira discutir, a discussão é pertinente, sim. Até porque é fundamental até para servir de norte dos legisladores que se faça na justificativa que eixo temático o legislador está pretendendo legislar até para evitar esse tipo de discussão aqui. Fazendo a legislação na saúde. Acho que em plenário vale. O meu voto é pela inconstitucionalidade porque fere a competência municipal. Perfeito. Encerrada a discussão. E é importante registrar o voto divergente de vossa excelência. Encerrada a discussão, em votação, o projeto, o parecer original pela constitucionalidade e o voto em divergência do deputado Luiz Paulo. O projeto original é pela constitucionalidade com emenda e o voto divergente do deputado Luiz Paulo pela inconstitucionalidade. Uma última tentativa. Deputado Mink. Já que fui eu que levantei originalmente, depois que eu fui convencido, o deputado Luiz Paulo pegou a questão. Eu pergunto para o doutor Sérgio e para o Luiz Paulo, se a gente não podia acrescentar a expressão preservada a autonomia municipal no que cabe. Que aí ficaria claro que a gente está legislando sobre alguma coisa e preservando onde couber a autonomia municipal. Mas já está preservado. Isso não resolve? Pode ser. Acho que pode ser. Pode ser, mas... Seria uma solução? Mas o relator é o deputado Filipe, né? É o deputado Filipe, né? É, mas não está votando. Mas, enfim, se eu pudesse sugerir, eu acho pertinente o voto pela inconstitucionalidade do deputado Luiz Paulo até para manter a discussão viva, ainda que seja o voto vencido. E se emenda em plenário. É isso. Mas é importante registrar porque é uma discussão permanente. Não, vou votar contrário, mas é importante ter a celeuma aqui, entendeu? É importante ter a divergência. Então, vou votar em votação. Eu voto acompanhando o parecer original. Deputado doutor Serginho. Acompanho o parecer original. Deputado Mint. Também. Também voto. Eu vou emendar em plenário para preservar, mas voto assim, já que o problema é evitar acidentes. Deputado da Célia. E com isso, ficou resolvida a passionalidade do Mica. Votando o Serginho, votando o Patama. Acompanho o relator original. O doutor Serginho nem era o relator. Deputado Serafine. Era o Filipinho. Era o Filipinho. Um voto em divergência pela inconstitucionalidade deputado Luiz Paulo. Proclama o resultado por cinco votos a um. Venceu o voto original. Deputado Luiz Paulo ficou caracterizado agora realmente que o Miki estava com ciúme. Verdade. Olha, essa CCJ está cada vez mais freudiana. O voto foi personalíssimo. Olha, a CCJ está ficando freudiana, presidente. Pode ser, tem que abrir o olho. E a deputada Zaidan quer impedir as técnicas freudianas de serem aplicadas inclusive aqui no âmbito do parlamento. Daqui a pouco vão chamar a CCJ de divã do presidente Rodrigo Amorim. 28 da palca. PL 6375 de 22 de autoria do deputado Noel de Carvalho que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 21 e inclui no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o evento intercultural e turístico denominado Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo e da Outras Providências. O parecer é pela juridicidade com emenda em discussão. Não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado 29 da pauta a PL 2025 de 23 de autoria do deputado Renato Machado que reconhece como modalidade esportiva e de relevante interesse econômico e cultural do estado do Rio de Janeiro a pesca esportiva. O parecer é pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir é encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado 30 da pauta. Eu só queria registrar que o nobre deputado Renato Machado é um conhecido pescador. Ele está legislando em causa própria. Mas tirando esse pequeno detalhe como de vez em quando ele me traz um peixe bom que ele pesca eu vou relevar esse causa própria porque eu também sou beneficiado. Mas isso aqui é a modalidade pesca e solte. Eu estou brincando. O deputado não solta não. Aquela outra é pesca e pesca mesmo. Pesca e come. Pesca e come. Pesca e come. 30 da pauta o PL 2447 de 23 de autoria do deputado Andrezinho Siciliano que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual de homenagem aos garotos Doninho. O parecer é pela juridicidade. Em discussão não haverá quem queira discutir. Em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. 31 da pauta. PL 2316 de 2023 de autoria do deputado Renato Machado que declara com o patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro o ônibus Vermelhinho que presta gratuitamente serviço público de transporte no município de Maricá. o parecer do deputado Guilherme de la Loria pela constitucionalidade. Em discussão. Presidente, só fazer a sugestão de incluir aquele artigo que a gente sempre põe que isso não impede da alteração. Mas é imaterial. É imaterial. E é uma expressão ônibus Vermelhinho. Porque o ônibus não pode ser patrimônio. Ele tem vida útil quando o máximo da idade é um serquinho. Eu achei que o doutor Serginho... Oi, não, não é isso. É pedir vista. Eu achei que o doutor Serginho ia fazer uma emenda mudando de vermelhinho para amarelinho para evitar a conotação... Verde e amarelinho. Para evitar a conotação ideológica extremista. Eu achei que você... Acabou de falar da intolerância, cara. Acabamos de falar isso. Vamos ver se é intolerância dando com a autoria o deputado Felipe Paul Bel. Pois é. Aqui eu estou... Na verdade, eu estou fazendo essa alusão aqui para a gente seguir o que a gente estava fazendo antes, né? Para evitar que isso não prejudique. O atual governo quer alterar os ônibus para outro padrão, botar outro nome no programa. Então, eu acho que... Enfim, é indiferente. É determinante. A gente prepara uma emenda bem maléfica no plenário. Pois é. A gente capricha. Então, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 32 da pauta, 22, 17 de 23, projeto de lei de autoria da deputada Élica Takimoto, que declara a Casa Firjan como patrimônio histórico, cultural e turístico de natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade. Senhor presidente. Ela coloca um parágrafo único naquele texto que a gente tem adotado aqui na CCJ. Deputado Luiz Paulo. Está preservado. Está. Disposto nessa lei não implicará em qualquer tipo de gravame ou restrição imóvel em que funcione. É porque eu tive, no início dessa legislatura, participei de um evento lá. Aquela em Botafogo, não é? É. E, na verdade, tem uma série de adaptações que precisam ser feitas e que já foram feitas. Algumas e outras seguramente serão feitas. É uma incoerência botar... Então, botar como patrimônio histórico e cultural podia botar como patrimônio imaterial, não é? Ela bota aqui de natureza e material. A assessoria da deputada Érica... De natureza e material, está certo. Vocês conversaram com a Firjan sobre isso? Sim? Essa rotulagem está de bom tamanho? Cultural e turístico? E material? Caso da Firjan tem um café ali na frente. Tem um jardim... Eu tive lá o lançamento de um livro do Cirquiz. Foi lá. Porque quando se declara como patrimônio histórico, você tem a natureza de tombamento. Em que pese... Você está dizendo aqui de natureza e material. Mas, quando você declara como patrimônio histórico, você tem quase que a natureza jurídica de tombamento. Porque a casa é material, não é? Pois é. Não é imaterial, a não ser que fosse algum programa. É verdade. Na verdade, ela está se referindo à memória da casa da Firjan. Porque se for ao imóvel, não é imaterial. Por isso que eu estou fazendo, perguntando a assessoria, para que esse rótulo seja o rótulo mais adequado. Presidente, eu vou pedir vista por uma sessão. Perfeito. Não do seu ponto de vista da constitucionalidade, do seu ponto de vista da terminologia. Prudente. Deputado Serafine. Deputado Serafine, pediu uso? Pediu. Presidente, esse meu pato vai ser repetido algumas vezes. A gente tem, na verdade, já consolidado uma... É isso. Uma jurisprudência sobre isso, diferenciando bem claramente o imaterial do material. Mas eu tenho uma compreensão de que, assim, levando a fundo essa nossa prática, o tombamento imaterial, ele é um tombamento que se assemelha, pelo menos assim, poderia aprofundar essa discussão a um tombamento de uso. Ou seja, a gente está, de alguma forma, reconhecendo aquilo ali imaterialmente como algo que deva permanecer. A gente nunca fez esse debate por esse viés, mas eu sempre fico com essa dúvida. Declarar patrimônio imaterial, qual é o significado disso? É o significado de que cabe ao poder público, aos proprietários, a todos os envolvidos, os esforços para manter aquela finalidade. Nesse caso, a Casa Firjan. O que é? Pode modificar? Pode modificar. O que o projeto quer? O projeto quer valorizar, reconhecer que aquilo ali tem uma importância histórica, cultural e turística e que ele permaneça. A compreensão que eu tenho é um pouco essa, embora a gente nunca tenha feito esse debate, acho que ao não afinarmos isso, fica um pouco mais solto, mas qual é o sentido do patrimônio imaterial? É só a gente titular ou ele de fato tem um efeito prático? Como se fosse, acho que esse é um debate que o deputado Luiz Paulo Guara vai se dedicar nesse projeto e a gente depois poderia aprofundar, porque eu sempre fico com essa dúvida. Essa é a minha preocupação que a gente faz as nossas discussões aqui e tenta chegar ao consenso, mas depois que vira lei, essa lei está adestrita à interpretação de qualquer pessoa, de qualquer organismo, então a gente tem que ter esse zelo. Eu acho o projeto da deputada muito bom no objetivo dela, mas eu pontuo isso com essa preocupação de depois que vira lei trazer outros reflexos que prejudiquem, inclusive, a intenção do próprio projeto. O doutor Sérgio, eu queria, presidente, acentuar, inclusive, dentro da linha de combate aos preconceitos, que a deputada Érica é uma deputada petista e está fazendo isso em relação à Firjan, que é a federação empresarial aqui do Rio de Janeiro, que mostra a ausência de preconceito da deputada. Eu queria apenas registrar essa consideração da deputada petista com a Firjan, o que mostra a ausência de preconceito. Então, a V. Exª afirma que o PT é contra o empresário quando fala isso, menos a Érica. O PT não é contra o empresário. Não, foi o deputado Carlos Mendes. O PT, a contrário do senso, o PT, talvez tenha sido por isso que ele saiu de lá. O PT é a favor do trabalho e não contra o empresário. Está certo. Bem, e aí, como é que a gente fica nessa questão? Avançamos, avancemos. Não, vista, vista para o deputado Luiz Paulo. Ah, vista, deputado Luiz Paulo. 33 da pauta. Projeto de lei 2539 de 23, de autoria da deputada Érica Taquimoto, que declara o museu Casa de Santos Dumont como patrimônio histórico, científico e cultural de natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro. Aparecer é pela... Deputada Verônica pela constitucionalidade. É a mesma discussão. Aí ela trocou o turístico por científico. O museu sempre também é turístico. Nesse caso, é muito mais turístico, inclusive, porque não tem ciência propriamente dita ali. Mas é comum. É um museu. Mas, de qualquer jeito, na mesma linha, para a gente uniformizar, eu vou pedir vista do mesmo jeito, até porque eu não sei onde é o Museu Santos Dumont. Petrópolis. Ela é em Petrópolis. Não conheço. Bem bacana o museu. Aquele que tem aquela escada... Bem legal. Bem, então, um projeto com vista também da mesma forma. PL 34 da pauta é o projeto de lei 1299 de 23, de autoria do deputado Renato Miranda, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer termos de cooperação técnica e financeira e convênios entre o governo do estado do Rio de Janeiro e os municípios fluminenses para a elaboração de planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica na forma que menciona o parecer do deputado Vinícius Cosolino é pela constitucionalidade. Presidente, é sugestão apenas para a nossa jurisprudência aqui tirar o artigo 4, que é aquele custeio genérico. Perfeito. Então, se V. Exª não se opor, designava a V. Exª o relator da matéria, já que o deputado Cosolino não está aqui, para incluir no seu parecer agora como relator uma emenda supressiva. A gente pode votar logo. Então, perfeito. Pela... Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação o parecer do novo relator deputado Carlos Mink. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 35 da pauta, OPL 1516 de 23, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de informação adequada sobre a identificação das espécies de tubarão e raia comercializadas com o nome vulgar de cação pelos supermercados, peixarias, restaurantes e estabelecimentos comerciais em geral e da outras providências. O parecer do deputado Vinícius Cosolino é pela constitucionalidade. em discussão. Não havendo quem queira discutir, para discutir, deputado Luiz Paulo. Deputado Carlos Mink, em caso específico aqui, está preocupado com os tubarões? Não, só está preocupado com a qualidade do peixe que a gente come. Porque cação é uma modalidade genérica. É. mas a minha preocupação é que se nós podemos legislar sobre isso. Se a gente pode legislar sobre isso, o projeto seguinte eu vou fazer, no que diz respeito ao bacalhau. Porque bacalhau não é um tipo de peixe. O bacalhau é um peixe salgado que pode ser até o bagre, o nosso querido bagre. que em épocas remotas o bairro salgado chamava-se mulato velho. Seguramente o senhor não conhece, porque não é do seu tempo. O senhor nunca comeu o mulato velho que é o bairro salgado. Posso lhe esclarecer, deputado? Eu estou é com essa dúvida. Posso lhe esclarecer? Já que o senhor foi o ministro do meio ambiente, se nós podemos fazer isso a nível estadual. Deixa eu dizer. Eu estou falando sério. Eu sei, eu sei. Eu me inspirei numa lei idêntica que existe no Paraná. É a lei 21.324 de 22. É sancionada pelo governador Ratinho, que é outra espécie também, ameaçada pelos gatos. Mas aqui temos um preservado. É verdade. Não é extensão. Que, aliás, é meu primo. Eu digo que é meu primo porque eu sou chamado de Mink em Maus. Então, deputado Ratinho é meu primo por afinidade. Mas deixa eu dizer aqui, deputado Spau, essa lei é sobre informação. Então, o que eu digo, e é muito parecida com a lei do Paraná, que eu me inspirei, eu digo que ele é obrigado a informar. Então, é uma coisa de consumidor. Eu não estou nem dizendo se pode ou não pode. Eu vou dar um dado à vossa excelência, deputado Spau, que vossa excelência com certeza não tem. Eu também não tinha para dizer a verdade. O Brasil, cadê o que ele dá da importação? O Brasil é o maior importador de carne de tubarão do mundo, com 149 mil toneladas. Segundo lugar, Espanha, terceiro, Itália, quarto, Portugal e por aí vai. Então, nós somos o primeiro importador mundial de carne de tubarão. A minha lei é sobre informação. Então, a gente pode legislar sobre informação. Eu não estou vedando nada de especial. Eu não estou votando, eu só levantei a questão. Eu aproveitei a vossa questão para dar esses esclarecimentos. E ainda, já antecipo que vou votar pela constitucionalidade, mas quero aqui parabenizar o doutor Léo e toda a equipe da CCJ, que tem trazido algumas referências e algumas análises sobre os projetos e traz uma bastante bacana, que eu sou contrário, mas é importante ter essa discussão. Que o SDF, na ADI 750, declarou inconstitucional norma estadual sobre rotulagem que impõe obrigações específicas a quem comercializa um produto de determinado estado quando já há norma federal tratando o tema, etc. Eu sou contrário porque isso é, me parece, salvo o melhor juízo, um absurdo, porque acaba atrapalhando aqueles produtos de origem controlada, e que tem no rótulo a Itália o zero e vezeiro em fazer isso com os vinhos e outros países do mundo e eu acho que isso valoriza a produção regional, a produção do Rio de Janeiro. Então, quanto mais produtos genuínos tivermos e quanto mais imposições em rótulo a gente faça valorizando o produto, bom para a nossa economia. Mas é importante trazer a discussão essas questões, inclusive com decisões das Cortes Superiores, porque enriquece o debate e sempre também o apontamento hoje tivemos do deputado Serafim, do deputado Acelio, do deputado Luiz Paulo, sempre discutindo a matéria com muita força, com muito rigor e com argumentos bastante sólidos. Então, isso enriquece a produção aqui só para fazer esse adendo e parabenizar o doutor Léo pelo trabalho. Então, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Agora, uma dúvida, deputado Mico, o cação é sempre de origem desses animais ou tem o cação fake aí de outros peixes que se passam de cação? É que outros peixes, a raia, por exemplo, ela é comercializada com o nome de cação. Então, algumas dessas espécies estão ameaçadas, outras não. Quando você põe tudo dentro de um guarda-chuva só, você mistura algumas que não estão ameaçadas com outras que estão ameaçadas. E esse é o objetivo do projeto. Cação não é o filhote do tubarão? Eu também sempre aprendi assim. Eu acho que o cação é um tipo de tubarão de menor dimensão. Eu também achava isso. Eu também achava isso. Mas péssimo. Mas péssimo. Aqui que está. Esse nome popular pertence a... Está aí, a classe não sei quantos. Chondris. Pode ser tudo, não é? É. E essa classe genérica inclui tubarões e raias, etc., sendo que alguns estão ameaçados e outros não. Você põe tudo dentro de um guarda-chuva só, você não sabe se o que você está comendo. Então, tudo é cação, na verdade, não é? Não, tudo é chamado cação, mas embora sejam coisas diferentes. Por isso que a gente pede para especificar o que é realmente. Se a cação fosse o tubarão menor. Eu também pensava, a mesma coisa, mas não é. É igual a denominação do macaco. Tem macaco que está em extinção, tem outras espécies que não estão. É tudo macaco. mas o peito é um amarelo. Mas eu vou continuar comendo cação, tá, Mink? Pode. Não, mas uma vez que especifica, você não compra gato por leve. Mas rijo, ele até compõe mais barato que outros, mais nobres. Vossa Excelência já vi comendo xerna e garopa também, que eu sei que Vossa Excelência aprecia muito. Presidente. Agora, o deputado do Sérgio é cozinheiro, tem feito uns vídeos nas redes sociais cozinhando. Pescador também. Sou pescador. Pescador, cozinheiro. Eu sou praticante da pesca submarina. Ontem ele foi mestre de obra nas redes sociais. Que não é predatório, a gente seleciona o peixe que você pode caçar. Ontem ele foi mestre de obras na rede social. Ele estava de mestre de obras visitando a obra, de Chapeuzinho. Deputado Mink também. Estou assistindo, para o Sérgio. O presidente. Além do Luiz Paulo, está muito colega agora do doutor Sérginho, porque o doutor Sérginho posta ele cozinhando. O Mink agora também postou fazendo lá uns pratinhos especiais, até oferecer os eco-orros para compor. O ouvinte, ela faz aquela salada da biodiversidade. Presidente, o deputado Luiz Paulo levantou um tema que é relevante. Até fiz uma pesquisa aqui, que o bacalhau tem essa questão dos vários tipos, etc., mas no Brasil já tem uma obrigação de rotulagem. Quando é um peixe específico, é considerado bacalhau. Quando são outros peixes, tem que vir escrito tipo bacalhau, que é para a pessoa saber que não é aquele mais nobre que a gente considera. Então, o doutor Luiz Paulo levantou essa questão relevante que a gente que cozinha, que às vezes faz um bacalhau, tem essa questão que até dei uma pesquisada corroborando com a preocupação do deputado. Doutor Sérginho, o senhor que é pescador, eu uma vez fiz uma pesquisa na internet, porque eu falei, não é possível que o mundo inteiro coma ad hoc, que é um peixe caríssimo, e de onde vem esse ad hoc para o mundo inteiro? Aí eu comprei, não, eu comprei um ad hoc no supermercado, para examinar a rotulagem, disseram. Lá, pequenininho, vem o ad hoc brasileiro, é lá da sua terra, tem, inclusive, é a famosa pescada amarela, que vendiga o ad hoc, mas o sabor é tão parecido, mas lá dentro, no outro pequeno pescada amarela, porque não dá para ter ad hoc no mundo inteiro, custa uma fortuna. O nosso tamboril também, não é o tamboril, é um outro peixe assemelhado ao tamboril, por aí vai, é o tipo, aqui tudo é tipo, tipo camamber, tipo mussarela, tipo champanhe, é tipo, você pode pegar um nome famoso, e botar tipo, que vai tudo. Está certo. É uma maravilha. Bem, então, passo ao 36 da pauta, é o PL 439 de 19, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a proibição de aumento de tarifas de pedágio quando houver atraso na execução de obras e melhoramento nas vias terrestres sob concessão ou permissão no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Quero aqui apenas corrigir o parecer, que o que eu havia distribuído aos colegas era um parecer pela constrionalidade com emendas, mas depois fazendo a leitura do texto original, eu vejo aqui que no artigo 1º ela deixa claro, quando ela menciona rodovias estaduais e federais, ela faz um aposto, exploradas pelo Estado do Rio de Janeiro por delegação da União. Então, não tem sentido a emenda. Mas olha só, presidente, quando o senhor emendou, eu ia perguntar sobre a emenda, porque o senhor lê, se o senhor lê, a emenda, quando houver, sob concessão ou permissão no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aí está englobando a federal e a municipal, sob concessão ou permissão pertencente ao Estado do Rio de Janeiro. Então, é estadual mesmo. Não é no âmbito, porque o âmbito tem tudo. Está certo. Eu acho que a emenda seria pertinente nesse sentido. para excluir o que for concessão municipal ou o que for concessão federal. Evidentemente, se fizer a delegação, passou para a malha do Estado. Só a emenda que precisa ser adequada. Porque o texto do artigo primeiro é expresso, que é aquilo que houver delegação. Mas o que é delegado ao Estado, do Estado é enquanto estiver delegado. É um do Estado. No âmbito é que não cabe. É, tá bom. É o Estado do Rio de Janeiro. Então, mantenho o parecer pela constitucionalidade com emenda, que aí faz essa correção. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 37 da pauta, o PL 1153 de 19, de autoria do deputado Renato Cusolino, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de câmeras de monitoramento nas escolas públicas, da rede estadual, de ensino e de outras providências. O parecer é pela juridicidade com emendas. Presidente, vou pedir vista. Deputado Nenke, vista para o deputado Nenke. Eu não sou contra... Já expliquei em outro debate com a vossa excelência, que eu não sou contra essa ideia. Ele aqui diz onde é que vai ter e onde é que não vai ter. E ele põe todo lugar, menos no banheiro. Prudente. E eu queria verificar isso para ver exatamente... Prudente a vista. Prudente a vista. Isso. E eu quero dizer que eu não sou contra a ideia do projeto, não, porque isso a gente já discutiu. O que eu era contra era aquela ideia que eu simulei aqui um dia com a vossa excelência, com a vossa permissão, que era cada um ir lá filmando, perturbando, depois editando. E isso daí, eu já marquei que não sou favorável. Agora, uma coisa institucional genérica que pode melhorar a segurança dos professores e dos alunos, eu não sou contra. Mas esse aí é muito genérico demais. Ele diz que em todo lugar excluído o banheiro. Inclusive, isso daí deve ser uma coisa relativamente cara, fazer isso em duas mil escolas estaduais, se tem fontes. Mas tudo bem, o negócio de excelência me concedeu a vista. Deputado Wink, hoje muitas escolas, diria até que a maioria delas, já contam com o processo de monitoramento. Não sei se de todos os espaços, mas pelo menos os espaços comuns, corredores, escadas, pátio, todos esses espaços eu acho que é importante dar uma olhada para ver como é, ver quais são os óbvios da comunidade escolar, mas hoje a maior parte até para suprir a carência do inspetor, a diretora ficar lá despachando com um olho e com outro olhando na câmera. Você não quer pedir vista conjunta para me auxiliar, não? Pode ser. Vistas conjuntas. Então, definida vista conjunta compartilhada deputado Wink e deputado Flávio Serafini. 38 da pauta, projeto de lei 2778 de 2020 de autoria dos deputados Gustavo Schmidt e Luiz Paulo, que altera a lei 2877 de 22 de dezembro de 1997 que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA. Aparecer pela constitucionalidade com emenda em discussão. Para discutir. Discutir, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, o projeto é de 2020. Deputado Gustavo Schmidt, inclusive, ainda era deputado. Esse projeto foi na Secretaria de Fazenda e recebeu no dia de Nossa Senhora da Conceição 8 de dezembro de 2020 o parecer que não tinha nenhum óbito se legal nem constitucional. Até porque ele visa aumentar a receita, porque é para cobrar IPVA das locadoras de veículos. O que faz a locadora? Se instala aqui no Rio de Janeiro, vai para a guerra fiscal, examina qual é o município ou estado que tem o menor IPVA, emplaca lá e fatura aqui. Então, o que a gente quer, é aí, o deputado Camil, aumentar a receita para qualquer locadora, esteja emplacada onde estiver, tem que estar no Rio de Janeiro. O Supremo já também decidiu sobre essa questão. está no próprio parecer lá da Secretaria de Fazenda através da RE 101-6605 na DE 4612. Então, estou só discutindo para dar vênia ao seu parecer, senhor presidente. Perfeito. Não havendo quem queira discutir, mas discutir, encerrada a discussão em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 40 da pauta OPL 770 de 23 de autoridade do deputado desculpa, 39? Perdão, chamo os trabalhos à ordem para cantar o projeto que pulei aqui. 39 da pauta. Projeto de lei 4660 de 2021 de autoridade da deputada Zeidã que cria o programa estadual condomínio cidadania para atendimento humanizado e individualizado à população em situação de rua ou parecerem pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo. As emendas são transformando em autorizativo? Transformam o projeto em autorizativo, deputado Serginho. Um programa. Na verdade, um programa. ela botava emenda e botava em texto em positivo. O substitutivo fica criado o programa estadual transformando o projeto em autorizativo, é meritório, mas tem que ser autorizativo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Agora sim, o 40. Deputado Mink. Não, é rápido. Só para dizer que eu não intervi para chatear aqui, em homenagem ao deputado Azeitan, mas tem uma lei geral sobre população de rua que prevê várias dessas coisas, mas tudo bem, ela está fazendo um programa autorizativo, vamos em frente. O que a bunda não prejudica, mas que tem uma lei geral, certo seria ela modificar essa lei geral, mas tudo bem. Vamos em frente. 40 da pauta, o PL 770 de 2023, autorizado o deputado Márcio Gualberto, que estabelece microcrédito para escolas privadas com finalidade de segurança na forma que menciona. Parecendo pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, no sentido do projeto que a gente votou anteriormente, de criar, autorizar a criar uma linha de microcrédito. Pertinente aí a iniciativa do deputado Gualberto, justamente por ocasião daqueles incidentes, justamente para as escolas que quiserem, que devem se adequar aí aos seus critérios de segurança e possam fazer o investimento necessário para tal. Boa. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados, 41 da pauta, projeto de lei 806 de 23, de autoria do deputado Alain Lopes, que altera a lei 9.395, de 9 de setembro de 21, na forma que menciona. Aparecer é pela legalidade com emenda, concluindo por substitutivo, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Já suprimiu o genérico do orçamento. 42 da pauta, operam 820 de 2023, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que autoriza o Poder Executivo a utilizar tecnologia de reconhecimento biométrico automatizado no âmbito das escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro e da outras providências. Havia sido retirado de pauta na primeira reunião ordinária desse ano e retorna aqui a discussão. O parecer é pela juridicidade com emenda, na verdade, uma emenda supressiva ao artigo 3º do projeto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, deputado Rosado Serafini. Eu acho que tem um debate hoje sobre a questão da frequência nas escolas, ter mecanismos de controle, formação dos pais, etc. Não sei se é esse o objetivo do deputado Samuel. Ou se é um... Na verdade, é controle de acesso. De qualquer forma, é isso. Esse é um debate que tem sido feito nas escolas de controle dos alunos. Eu não sei se se o biométrico facial seria o mais apropriado, seria o mais economicamente viável, para o controle da frequência dos estudantes. Mas, é isso. De qualquer forma, é um projeto autorizativo. Isso é um debate que muitas escolas têm feito. Porque os pais, muitas vezes, não sabem se os filhos estão frequentando ou não a escola. Quando chega a uma certa idade, a gente pode até achar um controle excessivo. Mas, até uma certa idade, especialmente, na realidade, das escolas públicas, a criança, às vezes, muito cedo, vai de ônibus sozinha, etc. Mas, é isso. O projeto não trata muito disso, não. Perfeito. Então, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 43 da pauta, o PL 932 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a gratuidade de taxa para a obtenção do documento de identificação pessoal, bem como, quanto a taxa de renovação da carteira de habilitação, na forma em que menciona, para aparecer, deputado Dr. Serginho. Aparecer pela condicionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, as emendas transformam o projeto em autorizativo pela questão da estimativa de impacto financeiro. Presidente, deputado Luiz Paulo, de um, deputado Serginho, já falou, não cumpre a LRF. De dois, é esperado que tenha um tratamento econômico. Eu pergunto à vossa excelência, o CEAP tem esse direito? A PM tem esse direito? A Polícia Civil tem esse direito? O Cor Bombeiro tem esse direito? Se eu vou dar esse direito à guarda municipal, eu tenho que entender as forças de segurança do Estado. Olha aí o caminhão de dinheiro. Então, estou pedindo vista para verificar se essas instituições têm esse direito. Eu já antecipo que não tenho. Fiz uma análise, deputado Luiz Paulo. Vossa excelência, pedindo vista sem problema algum, mas eu ia dar um parecer pela inconstitucionalidade em questão justamente do princípio da isonomia. É melhor isso, deputado Luiz Paulo. não contempla a vossa excelência? Contempla. Pronto, vamos votar então para ter voto divergente. Deputado Carminho, que eu não tenho bola de cristão, não ia saber o que era. A vossa excelência acabou provocando um voto sensacional do presidente. E assim, entendo o esforço e enalteço o esforço do deputado doutor Serginho, sempre disponível e lutando para salvar o projeto dos colegas, de diferentes vertentes ideológicas, sempre muito esforçado nesse sentido. Nesse caso, não é diferente. foi te provocando. Ele falou de diferentes correntes ideológicas, ele elogiou. E eu falei, nesse caso, não tão diferente. Eu acho que o mérito do projeto é bom. Se pudesse, a gente estenderia a todos. eu transformei autorizativo por conta do impacto e, ao meu ver, ele não é incondicional pelo seguinte, a nossa República vive sob a édice do princípio da legalidade estrita na administração pública, que impõe dizer ao administrador público só é cabível fazer aquilo que a lei determina. se há uma lei determinando que há isenção para a guarda municipal, não há mau ferimento em relação aos demais agentes, em que pese a gente possa tratar disso também por lei. Mas o caso aqui foi beneficiar uma classe. O legislador pode fazer isso e é a lei que distinguiu. a lei pode distinguir isso por uma questão de escolha, de critério político inclusive. Então, eu não vejo incondicionalidade, a incondicionalidade que eu viria seria uma questão impositiva ou vício de iniciativa e eu mantenho o meu voto. É pertinente, entendo os argumentos, mas vou sustentar um princípio constitucional da isonomia para sustentar o meu voto pela incondicionalidade. Eu apoio. Mas, é bem-vinda, a discussão importante é até na verdade o que eu estou buscando aqui é permitir que outros colegas em projetos futuros possam sustentar uma eventual incondicionalidade com base em princípios gerais da norma constitucional. A sugestão que eu faria é, então, talvez transformar em indicação legislativa. Que aí, parte do executivo decidir... Mas não é o voto. A senhora pode dar esse voto, mas não é o voto dele. Então, transformando em indicação legislativa. Mas eu voto pela... Porque nós já fizemos isso em constitucionalidade transformando a indicação legislativa. Nós fizemos isso. Eu vou manter incondicionalidade simples que a norma geral da Constituição não salva o projeto, ainda que seja autorizativo a indicação, não supri o vício da incondicionalidade. Vamos votar. É até isso que eu vou sustentar. Então, nessa linha, vamos votar, então, os três votos. Vamos botar em votação aqui o voto já contabilizado, o voto original do relator pela constitucionalidade com emendas transformando em autorizativo. O meu voto divergente em constitucional simples e o voto da deputada Célia em constitucional concluindo por transformação em indicação. Então, como vota deputado Mink? Voto com voto seu excelente. Pela inconstitucionalidade, então, somente. Deputado Serafine. Senhor presidente, embora eu discorde do projeto, eu concordo com a tese do doutor Serginho e voto com o relator. Deputado Luiz Paulo. Eu acompanho a divergência de vossa excelência. Presidente, só que retificar meu voto, porque eu tinha entendido que o doutor Serginho ia mudar. Então, acho que é autorizativo também. Vai dar um empate, Ivão. Não, não dá empate. No empate, decide o presidente. Então, uma excelência para o poder da caneta, meu irmão. Fique marcado na história para derrotar, para derrotar brutalmente o deputado do doutor Serginho, vice-presidente. Isso mostra o doutor de Bernerva. Mas o projeto segue, o 4x3 o projeto segue. E o importante é o seguinte, que fique marcado esse dia, vencendo brutalmente, esmagadoramente aqui o deputado do doutor da prensa e com o aval dos decanos da casa, deputado Mink e deputado Luiz Paulo vence, proclama o resultado. Porque demonstra que tanto a paixão do Mink quanto a membro estão de lado. Então, proclama o resultado derrotando o deputado doutor Serginho. Claro, você vai só derrota com maior tranquilidade. Rabor é constante, infiel. Vamos então ao... Então, me torno o relator do vencido. Então, passo ao número 40 e... 43 da pauta. Desculpa, 44 da pauta. Projeto de lei 1033 de 23 de autoria do deputado Rosenberg Reis, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a isenção do pagamento de taxas estaduais relativas à renovação da Carteira Nacional de Habilitação aos profissionais autônomos entregadores de delivery no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. É a mesma hipótese do anterior, presidente. É a mesma coisa do anterior. Declara aí mais uma derrota cachapante por 4 a 3. Não, mas é na mesma linha, é meritório, mas... 4 a 3. Vou manter o voto... Na verdade, não é 4 a 3, é 3 a 3 por voto de soberania do superpresidente. É verdade, vai ser uma razão. Desculpe, mas não é a mesma coisa. Por quê? A mesma coisa não é. Porque o anterior se tratava da guarda municipal que tem gerência das prefeituras e não guardava a isonomia com as demais carreiras do Estado. Aqui está tratando de profissional autônomo de delivery. Eu acho que é outra espécie. Tem similaridade, mas... Não se aplica ao princípio da isonomia porque não está ferindo a isonomia com outras... Não acho isso isonomia. Só se está fazendo isonomia com o conjunto de todas as carteiras de habilitação do Brasil. Profissional autônomo, pessoal de aplicativo, pessoal de mototáxi que se faz a entrega, mas não é autônomo. Sim, mas... Eu vou manter o meu parecer, eu entendo que é profissional. É profissional que não é da mesma espécie. O que... Mas ferem os outros profissionais citados aqui. Mas, além disso, tem um outro aspecto que a gente não consegue... avaliar o impacto disso aqui. Também. É o meu parecer pela condicionalidade com a emenda transformando em autorizativo. Para salvar o projeto, enfim... Está certo o esforço. Mas eu vou também, pela mesma razão, e aí fazendo o paralelo não só daquele caso com as carreiras da segurança de Estado, criando uma distinção das carreiras, mas aqui cria uma distinção dentre os profissionais que trabalham, os motoristas... Mas, rapaz, eu acho que eu vou ganhar de você no voto. Verdade, verdade. Não, eu queria dizer o seguinte, eu nunca tomei remédio, eu vou ter que tomar remédio. Eu acho que eu vou dar a forra, né, irmão? Porque aqui... vai na Bidio. É, pois é, porque aqui a gente... A cada momento, meu signo é bem perfeito, depende de uma coisa... Então, vamos lá, vamos votar. Vamos votar. Está aqui o voto original do deputado doutor Serginho, meu voto pela inconstitucionalidade. Já está registrado computado os votos, deputado Mink. Olha, eu acompanho a vossa excelência, só para variar. Vamos me deixar sozinho, Leandro, muito obrigado. Deputado Serafine. Relator. Relator, deputado Luiz Paulo. Acompanho a vossa excelência com voto divergente. Deputado você, Luiz Paulo. Pois é, eu estou falando. Deputado da Sera. Eu acompanho o relator, eu acho que a gente tem que firmar uma questão mais uniforme. Pela questão... Então, você me fala que é diferente. É diferente. Aí eu vou tirar uma onda com o presidente que eu vou ganhar. Aí você dá uma olhadinha para ele. Você não ouviu tudo o que eu disse. Eu disse que não superou a questão do impacto. Mas eu mantenho a narrativa do voto pela isonomia, não do impacto somente, mas da isonomia. Mas eu mantenho a narrativa dos argumentos que o deputado doutor Serginho me deu. Mas eu mantenho a narrativa da inconstitucionalidade. Sim, mas os argumentos que me deu foi o deputado doutor Serginho das outras carreiras. Avancemos. Está certo. Então, vencemos. Mais uma vez, pode falar. Mais uma vez vencemos, doutor Mendes. O que é esse do... Então, proclamado o resultado... Isso não é a mesma coisa que o presidente. Com certeza, não. Se eu pudesse, eu voltava atrás. Então, por 4 a 3, também me nomei aqui o relator do vencido. É o item 45 da pauta. O 1036 de 23, autore do deputado Rosenberg Reis, que dispõe... Não, que altera a lei estadual 2.877, de 22 de dezembro de 97, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e IPVA para aparecer o deputado doutor Serginho. Sr. Presidente, eu ia pedir para retirar de pauta para eu melhor analisar isso aqui. Deputado doutor Serginho, eu queria dar uma sugestão a você. Não, é verdade. É porque a minha assessoria buzinou aqui no meu ouvido e... Mas eu queria dar uma sugestão. Pois não. Pode estar arquivado. o subtenente Bernardo tinha um projeto de lei sobre esse tema. Eu não sei se ele ainda está com vossa excelência, mas... Ele está, ele está, ele está. É por isso que ele pediu o visto. Não, não foi por isso, não. Não foi por isso, não. O subtenente Bernardo trabalhou muito, só lembra. Sim, 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 nessa pauta. Foi pedindo para retirar de pauta, presidente. Pois bem. Excelência prudente. Ele vai consultar o subtenente Bernardo Aparentemente é copicola do dele. Comendo um cação com o sol, vai chegar... Vossa excelência me permite um brevíssimo comentário. Pode estar domingo. Dessa vez, completamente desfavorável a vossa excelência. Viu, deputado Amorim? Para romper essa linha de amor falso, esse meu comentário é completamente desfavorável a vossa excelência. Eu aceito. Vossa excelência, vendo a composição do plenário, não começou pela sessão extraordinária. Caso começasse, logo no início, ia ter um parecer de vossa excelência favorável ao projeto do Márcio Galberto sobre venda de armas para as mulheres. Eu ia usar o argumento de vossa excelência para derrubar o vosso parecer. Porque ele fala para as mulheres. Mas não é o item número 1 da pauta. Não, é o quarto. É o quarto. Eu queria dizer que vossa excelência hábilmente começou pela ordinária, não pela extraordinária, para não ter derrota da pauta. Mas eu vou fazer uma questão de justiça aqui, se vocês... O vossa excelência não sabe que eu ia usar o vosso argumento para derrubar o vosso parecer. Porque o Márcio Galberto quer dar essa isenção completamente inconstitucional, ainda precisa só para as mulheres. E é a questão constitucional da isonomia. Eu ia usar o vosso argumento para derrubar o vosso próprio parecer. Mas eu vou pedir, Vênia, que a vossa excelência para manterem o coro, para abrir a sessão extraordinária e votar o projeto que eu tinha firmado o compromisso lá com a deputada Renata Souza, de a questão da maternidade, que ela fez menção numa questão de ordem durante essa semana. Qual é o da pauta? É o primeiro da pauta extraordinária. A gente está, então, aqui no 45, não, 46, né? No 45, o deputado Serginho tirou de pauta. Nós iríamos ao 46. Ainda teríamos muitos projetos aqui até chegar às prejudicabilidades, anexações. Mas eu posso votar o bloco logo, votar o bloco e depois a gente abre e vota só o primeiro da pauta. Pode ser dessa forma? Pode. Podia até votar logo o primeiro e o quarto, que a gente já resolvia aqui. Com a excelência, faz uma questão de ordem e a gente vai, velho. Vamos lá, então eu vou pedir autorização aqui ao plenário para que a gente possa votar em bloco as inconstitucionalidades, anexações e prejudicabilidades. Se eu acho que aprova a votação em bloco, permaneça como estão, aprovado. Passo ao bloco de inconstitucionalidades, que vai do projeto 63 ao 66 da pauta. 63 ao 66 da pauta. Tem algum retirado? Então, olha, o 66 está retirado, portanto, é o 63 ao 65. em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vou ao bloco das anexações, que seria do projeto 67, seria o projeto 67, 68, mas o projeto 67 foi retirado de pauta. Então, vamos votar somente o 68, somente o 68, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Teríamos, na prejudicabilidade, somente o 69, mas que também foi retirado a pedido do relator, a pedido do autor. Então, retirado de pauta o 69, portanto, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Aproveito o quórum ainda para abrir a segunda sessão, que é a sessão extraordinária. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos. Item 1 da pauta, uma convocação especial, extraordinária nossa, alusiva ao eixo temático dos projetos que versam sobre, de alguma forma, direitos da mulher. face ao mês em homenagem aos direitos e ao dia 8 de março, no próximo sábado. Havia feito um compromisso com a deputada Renata Souza, agora gestante, sobre um projeto de lei dela, um projeto de resolução dela, que é justamente o item número 1 da pauta, uma questão de ordem. Projeto de resolução número 301 de 2019, de autoria da deputada Renata Souza, que altera o artigo 252 desde o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para incluir a previsão de licença maternidade e paternidade parlamentar e dar outras providências. Em discussão. Para discutir, deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, quero, na verdade, elogiar a iniciativa da deputada Renata, que isso é uma lacuna importante que a gente tem, que delimitar melhor. Eu sou autor da emenda constitucional que garantiu a ampliação da licença paternidade aos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro para 30 dias. Sou também autor da emenda constitucional que garantiu a licença maternidade em caso de perda gestacional. Você causa um trauma, a mulher sofre um trauma quando vive a perda gestacional, e por isso é importante, ter esse período de afastamento. E acaba que, muitas vezes, o exercício parlamentar não dispõe de alguns direitos básicos que precisam ser enfrentados. Nesse caso, as mulheres em especial. A gente sabe que, historicamente, o parlamento foi visto e foi construído como um espaço muito masculinizado, mas a gente precisa alterar isso e enfrentar a questão da licença maternidade de forma fundamental. Então, quero parabenizar a deputada Renata Souza e também considero o projeto de resolução constitucional. Sr. Presidente, a gente teria um artigo para defender o deputado Márcio Alberto, que, levando o número de paternidades dele, poderia pôr em causa até o exercício do mandato. a gente deveria chamar os trabalhadores da ordem e dizer, excetuando o deputado Márcio Galberto, que não seria contado isso para efeito da permanência no plenário. Está certo. Então, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Parabenizar, não só a trajetória parlamentar do deputado Serafini, como demonstrou aqui, e foi autor de diversas proposições nesse sentido, e também a deputada Renata e firmar aqui o compromisso que a gente estabeleceu em plenário e trazer, agradeço aí o esforço de todos para que a gente, depois do horário, pudesse votar. E, respeito ao que foi trazido aqui, colocado pelo deputado Mink, eu acato aqui a questão de ordem do deputado Mink para inverter a pauta e cantar o item 4. Exatamente. Isso me concede um pela ordem, rapidinho. Lógico. Pela ordem para o deputado da Célia Jordão. É apenas para solicitar a designação de relator ao PLC 32 de 2020, que está distribuído para a CCJ. Trago na pauta na próxima quarta-feira, deputada Célia. Obrigada, presidente. Então, projeto 4, questão de ordem definida, deputado Mink. Trata-se do projeto de lei número 5844 de 2022, de autoria do deputado Márcio Galberto, que concede isenção de ICMS sobre venda de armas de fogo às mulheres na forma que menciona. O parecer é de minha autoria pela legalidade em discussão para discutir, deputado Carlos Mink. Pelos argumentos vários, eu ia dizer, fere o princípio da isonomia que foi levantada aqui por vossa excelência e também o inciso 2 do 150 da Constituição Federal, que diz que é vedado aos estados e municípios tratamentos iguais entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Portanto, em vista desse critério, eu faço o voto alternativo pela inconstitucionalidade. Aqui na discussão já registrado o voto de vossa excelência, eu só vou fazer aqui a menção, como fui citado por vossa excelência, vossa excelência me acompanhou inclusive nos projetos anteriores, que eu sustentei o voto da isonomia como princípio constitucional para sustentar o voto pela inconstitucionalidade. Mas faço aqui uma menção que foi objeto até de discussão, que quando eu me refiro ao princípio da isonomia, é que havia um tratamento naquele caso um tratamento tributário diferenciado para uma determinada categoria no primeiro caso da segurança pública para outros de profissionais que trabalham dirigindo, pilotando um veículo automotor. E aí fazia uma distinção com outros profissionais que também trabalham e exercem seu labor da mesma forma. Nesse caso especial, o princípio da isonomia e faço menção à máxima de equidade que é tratar os desiguais com desigualdade, o que sustenta o projeto trazido aqui pelo deputado Gualberto é a necessidade como instrumento de autodefesa das mulheres sujeitas às violências sexuais e outros tipos de agressões típicas que tem a mulher como vítima como instrumento de defesa. Então, no caso, eu sustento justamente o princípio da equidade para sustentar o voto. Então, nessa linha que mantém o voto dado originalmente mas computado e registrado o voto pela divergência de vossa excelência. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu tenho posição firmada a respeito de armamento quer seja para qualquer sexo mas não vão resolver os nossos problemas sociais com armas. Então, do seu ponto de vista ideológico eu fiz campanha para a campanha do desarmamento então, minha posição já muito firmada há muitos anos de dois mesma questão isenção de ICMS impacto LRF não faz parte do projeto. então, eu sustento o parecer do deputado Carlos Mink pela inconstitucionalidade da matéria. Em discussão, deputado Flávio Serafini. Eu, na verdade, declarar meu voto eu acompanho o voto divergente do deputado Carlos Mink. Então, não havendo o que queira discutir é em votação. Vou botar em votação já computado o meu voto pela legalidade e o voto deputado Carlos Mink pela inconstitucionalidade como vota deputado Serafini já declarou o voto pela divergência deputado Luiz Paulo acompanha a divergência acompanha a divergência 3 a 1 deputada Célia Presidente, eu também entendo acompanhar a divergência porque eu acho que esse é um tema muito polêmico não é? Eu, particularmente, também não sou a favor de armas na mão da população seja homem seja mulher a mulher naturalmente pelo pelo seu porte físico pela sua biologia ela não tem como enfrentar um homem vamos dizer uma mulher caminhando numa calçada e ela é atacada por um meliante seja para fins sexuais ou assalto e ela saca de uma arma então a gente coloca em risco a vida dela mais do que se ela estivesse desarmada eu acho que isso não é um tema simples de ser enfrentado então a gente em relação a isso eu não acompanho o vosso voto entendendo a posição de vossa excelência com relação a proteção a ampliação da proteção dessa mulher mas eu tendo a acreditar que o porte de arma na mão de pessoas de civis que não tem por hábito fazer o uso da arma causa é uma insegurança ainda maior imagina num trânsito você tentar sacar de uma arma dentro do carro é diferente de um policial que ele é treinado todos os dias para esse enfrentamento um civil lá uma vez ou outra ele vai fazer sacar dessa arma para usar então eu acho que gera mais insegurança do que segurança hoje nós vemos ataque a mulheres por mais de um homem são estupros coletivos então eu acho que a gente vai estar colocando essa mulher numa situação mais vulnerável do que de proteção então eu tendo a acreditar e acompanhar o voto de divergência mais por esse posicionamento para além disso nós aqui a gente sempre bate na questão do impacto financeiro orçamentário dessas questões de isenções hoje a gente teve vários projetos também nesse sentido ora se decidiu de uma forma ora se decidiu de outra eu acho que a gente precisa firmar um posicionamento então fica parecendo para os autores dos projetos que a posição não é pautada numa questão constitucional legal fica parecendo que é uma questão tendenciosa ora simpatiza com um voto favorável agora simpatiza com outro voto desfavorável então eu acho que a gente tem que firmar um posicionamento correto tem que ter o estudo do impacto então tem que ter o estudo do impacto independente da justiça se é merecido para tal categoria desmerecido ou não então eu acho que é uma questão legal fere a lei de responsabilidade fiscal então eu acho que é mais nesse sentido então neste caso eu acompanho a divergência por esses dois aspectos o impacto financeiro orçamentário e a questão de não acreditar que isto gere mais segurança para nós mulheres eu por exemplo se for atacada de surpresa se eu tiver armada eu vou tremer igual vara verde do mesmo jeito se eu tivesse desarmada então até eu conseguir achar na minha bolsa que mais esconde do que mostra a arma eu já estou morta então entende eu acho que isso vai gerar mais insegurança eu acompanho a divergência escolhidos os votos para como resultado por quatro votos a um eu queria declarar presidente a admiração por vossa excelência de ter pautado fora de ordem a meu pedido um projeto que vossa excelência ideologicamente se afina e vendo o plenário sabia que ia perder e apesar disso pautou isso é raro raro e tem que ser reconhecido obrigado deputado presidente revela duas coisas primeiro que o deputado Amorim na verdade aqui na CCJ ele trabalha totalmente com a sua real identidade na pessoa física e segundo que depois de mais de um ano de labuta aqui na CCJ esse coração empedernido está mudando presidente o segundo projeto da Extraordinária é de minha autoria então votar antes de encerrar então proclamar o resultado por 4 a 1 vencido o voto divergente designando o deputado Carlos Mink relator do vencido chamar os trabalhos à ordem entendendo a questão de ordem deputado Flávio Serafini para cantar o item 2 da pauta para ganhar a autoria dele trata-se de emendas de plenário ao projeto de lei 392 de 2015 de autoria do deputado Flávio Serafini que institui a campanha permanente de combate ao machismo e valorização das mulheres na rede pública estadual de ensino e da outras providências o parecer da deputada Verônica Lima relatora da matéria é favorável à emenda número 6 e contrário às demais emendas em discussão não havendo quem queira discutir é encerrada a discussão esse parecer atende a vossa excelência deputado Flávio tem sim encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados até porque a emenda 6 acolhida é de minha autoria e você não poderia ser contra de forma alguma eu só espero deputado Serafini que eu só apresente um projeto amplo geral e restrito quanto machismo em todas as instâncias não só na nossa rede escolar com certeza bem então vou encerrar aqui a gente avançou muito o horário agradecer aí a bonomia de todos e das assessorias também declaro encerrada a sessão a gente traz na próxima incorpora a ordinária aos projetos dos autores Música 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 Música